Hello! Hoje eu tô aqui pra falar sobre o filme O Jovem Karl Marx. Seguinte, antes de começar esse vídeo eu tenho quatro coisinhas pra falar. Eram três, mas se tornou quatro porque tá rolando uma festinha aqui perto em algum lugar, então vocês vão ficar ouvindo uma música aí, uma galera gritando de fundo, beleza? As outras três coisas são as seguintes. Número um, esse vídeo não é hipótese alguma sobre política, sobre Karl Marx, sobre comunismo, sobre a minha visão política, não é. Esse vídeo é sobre o filme O Jovem Karl Marx e é só sobre o filme, beleza? Segundo, tá, beleza, não é sobre visão política, não é sobre comunismo, então por que você tá fazendo esse vídeo desse cara? Por quê? Não importa a minha visão política ou a sua, O Karl Marx tem uma importância histórica e indiscutível, inclusive muitos estudantes aprendem sobre ele, muitas pessoas estudam ele em cursos de faculdade, então é importante falar sobre esse filme e é importante recomendar pra quem quer saber um pouco mais sobre ele. Terceiro, a história desse filme é uma bagunça e ele é prova de que a gente não deve acreditar em tudo que a gente vê na internet, que a gente lê, sem antes checar as informações. Por quê? Porque no meio do ano soltaram uma notícia falsa de que esse filme estrearia dali a uma semana. Ninguém sabe quem inventou isso, ninguém sabe de onde surgiu essa notícia, mas ela causou um repulho e a galera ficou esperando a estreia do filme, então, pro meio do ano. Essa estreia não aconteceu, obviamente, porque o filme não ia estrear naquela data. E aí começaram a falar que a sociedade capitalista tinha boicotado o filme e que não ia ter estreia, que tinham proibido o filme, gente, não foi nada disso. A estreia realmente não era pra aquele momento. E aí, o que que aconteceu? Vazou um corte do filme, só que vazou, assim, sem trilha sonora, algumas universidades cortaram mais ainda, então os estudantes viram com um corte totalmente estranho, sabe, não completo. Enfim, ele vazou e muita gente viu antes da hora de um jeito que não era pra ter visto. E aí, a California Filmes ficou muito em dúvida se lançava ou não o filme, mas eles decidiram finalmente lançar e a estreia dele é dia 28 de dezembro. Então esqueça a sua ideologia que eu tô esquecendo a minha, beleza? Vamos falar sobre o filme. A história se passa quando o Karl Marx tinha 26 anos, de 1843 até 1848, e mostra um pouquinho da vida dele ali naquele momento, ele vivendo com a esposa na Alemanha, sendo exilado, né, expulso de lá, indo viver em Paris, e aí lá em Paris ele conhece o Engels, que é um cara que vai ser um, tipo, um parceiro dele, assim, né, vai ser o cara que vai ficar do lado dele, que eles vão escrever muitas coisas juntos, mas ele acaba também sendo exilado, né, expulso de Paris, e ele vai pra Bruxelas. Quando ele tá em Bruxelas, ele conversando ainda com o Engels, escrevendo coisas juntos, os dois conseguem entrar na Liga dos Justos, dentro da Liga dos Justos, eles começam a articular bem, em ganhar certa importância, e acabam transformando a Liga dos Justos na Liga dos Comunistas. Então a gente tem esse período aí, até o Karl Marx escrever o Manifesto do Partido Comunista, que é quando o filme se encerra. No filme mostra um pouco, né, de como o Karl Marx e o Frederick Engels se conheceram. O Frederick Engels, ele era rico, né, muito rico, ele era filho de dono de fábrica, ou seja, ele era, ele vivia daquilo, ele era a representação daquilo que o Karl Marx mais odiava, que o Karl Marx mais criticava, e que ele era totalmente contra. Mas ele entende que o Engels também não é muito a favor daquilo, apesar de viver do dinheiro do pai. Ele escrevia sobre aquilo, e como ele tinha se envolvido com uma proletariada, né, com uma assalariada, ele tinha a visão ali, tanto dos ricos, quanto dos pobres, e ele conseguia entender esses dois mundos e escrever sobre aquilo. O bacana do filme é que ele mostra um contexto histórico ali, pós-revolução industrial, uma Europa efervescente de trabalho, muitas fábricas, mostra os proletariados trabalhando ali horas a fio, sem dormir, sabe, com acidentes de trabalho, ganhando muito pouco, praticamente, como escravos, porque a escravidão tinha acabado, mas eles ganhavam tão pouco, né, que não dava pra sobreviver com aquilo que eles ganhavam. O figurino, as cenas, o contexto ali são bem montados, remetem bem a gente à realidade que o filme traz, né, o momento histórico em que ele se passa. O que a gente não vê no filme também é um pouco da dificuldade que o Karl Marx tem de se sustentar. Quando ele é expulso da Alemanha, ele vai pra Paris, ele tem uma filha, e aí, depois disso, quando eles são expulsos novamente, a esposa dele tá grávida, da segunda filha, né, pra quando eles vão pra Bruxelas. E mostra essa dificuldade dele de conseguir emprego, ele não consegue ganhar pelos artigos que ele escreve, ele, né, já tem uma importância política, então ele é perseguido, e aí ele tem muita dificuldade de ganhar dinheiro com aquilo que ele faz. Esse filme, ele é franco-alemão, dirigido por um haitiano. O diretor é o Raoul Peck, que é um haitiano que ele é... Meu, esse cara é tudo, praticamente. Ele é diretor, produtor, roteirista, ele também já foi ministro da cultura do Haiti de 1996 a 1997, e além de tudo isso, ele estudou engenharia e economia. Então, o Karl Marx meio que se tornou objeto de estudo ali dele, né, ele sabe muita coisa sobre ele, dedicou ali muito tempo da vida dele estudando o Karl Marx, e aí ele resolveu, então, dar vida a essa biografia. O Karl Marx é interpretado pelo August Diel, eu não sei se é assim que se fala o sobrenome dele, ele já fez Bastardos Inglórios e Salt com a Angelina Jolie. O Frederic Engels é interpretado pelo Stephen Konarski, a Jenny Marx pela Vic Cripps, e o Proudhon pelo Oliver Gourmet. Esse filme tem uma importância histórica, né, é legal pra gente entender, eu achei que ele é ótimo pra leigos, claro que ele tem uma certa profundidade, mas ele não aprofunda totalmente, ele explica ali em duas horas quem foi Karl Marx, e o que que ele fez ali naquele período, então eu achei bom pra leigos entenderem um pouco da história, quem quer saber um pouco mais, mas não tem paciência de ler, né, tudo que tem aí de material, é um filme legal de assistir. E ele é um filme pra ser discutido, assim, é pra comentar depois que assiste, sabe? Mas, apesar de tudo, é um filme um pouquinho clichê, porque ele começa com aquela cena, sabe, de filme de época que a gente já viu, com os cavaleiros correndo atrás de camponeses, que a gente tem uma câmera ali mais em câmera lenta, a gente meio que vendo por trás das árvores. E, apesar de mostrar as dificuldades do Karl Marx, né, a dificuldade financeira que ele tinha e tal, eu achei que não mostrou tantos pontos negativos do personagem, sabe? É difícil a gente fazer um filme sobre uma personalidade que realmente existiu, né? Bom, acho que é isso, então, minha gente. Me falem se vocês assistiram. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um like. Não esquece de se inscrever no canal se você é novo por aqui. E me segue também aqui nas redes sociais, beleza? Um beijo, minha gente. Até a próxima. Tchau, tchau.